No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma triste realidade. A violência contra a mulher está tomando cada vez mais proporções assustadoras. Somente no estado de São Paulo, os assassinatos de mulheres aumentaram 30% em apenas um ano. Mas o que leva uma mulher a permanecer em uma situação de violência que muitas vezes dura anos? A repórter Priscila Andrade conversou com algumas vítimas que conseguiram sair dessa situação Elas são a prova de que vale a pena lutar por si mesma e sobreviver. Violência doméstica pode ser explícita ou velada. Ocorre dentro de casa e o agressor é o próprio companheiro. Ele achava que eu tinha acabado com a possibilidade de futuro dele por eu estar grávida. Ele fazia oração do lado da cama para o meu filho morrer porque ele dizia que ia ser o melhor para todo mundo. A vítima é submetida a diversas práticas de violência física, sexual, psicológica e patrimonial. A Lei Maria da Penha procurou tratar o problema de forma integral. Além de aumentar a pena para os agressores, estabeleceu instrumentos de proteção e acolhimento de emergência às vítimas. A gente tem as delegacias das mulheres que foram criadas especificamente para isso, para acolher. Os disques e denúncias, tanto 100 quanto 180, que são lugares onde a gente abriu espaço para essas mulheres poderem falar. O enfrentamento à violência doméstica é um dos temas mais desafiadores, apesar de ser amplamente discutido na mídia. Ainda é muito comum que se culpe a vítima pela situação. Porque a pergunta de quem está de fora é por que as mulheres se submetem a isso em vez de simplesmente irem embora. O que a gente percebe é que, geralmente, dos dois lados, tanto da vítima quanto do agressor, vieram de lares muito agressivos, passaram por situações de abuso, de violência. Então isso acaba sendo reproduzido. Eu acabo repetindo aquilo que eu entendo que é relação familiar. É um inferno particular, um misto de violência e esperança. Essa mulher que pediu para não ser identificada enfrentou um dilema por seis anos. Denunciar o próprio companheiro, se separar e continuar sofrendo. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de gesticular, eu tinha medo de tudo. O motivo para apanhar era por estar bonita demais, arrumada demais ou à vontade demais. Tudo era motivo para ser agredida. Se ele chegasse em casa e eu tivesse arrumada, eu apanhava porque eu estava arrumada. Se ele chegasse em casa e eu tivesse normal, no dia a dia, assim, chinelinho, uma roupinha básica, eu apanhava porque eu estava desleixada. Ela tentou pedir ajuda a pessoas mais próximas e a falta de apoio foi um golpe. Eu cheguei na casa da minha ex-sogra, estava minha ex-sogra, meu ex-sogro, minhas cunhadas, e eu falei assim, gente, eu não aguento mais, me ajuda, pelo amor de Deus, ele está me batendo por nada, faz alguma coisa. E aí o pessoal olhou para mim e falou assim, a única pessoa que pode se ajudar é você. Se você não tem vergonha na cara, a gente não pode fazer nada por você. Deixar o parceiro é frequentemente um processo complexo com vários estágios. A mulher tenta minimizar o abuso e até ajudar o agressor. Nutre a esperança de que a situação vai mudar, mas não muda. Você acha que vai ser sempre a última vez, mas nunca é a última vez, cada vez vai ficando pior. É uma prisão. O relato desta outra mulher é um exposto de que é real a situação em que muitas vivem, que dentro das próprias casas vivem à sombra do medo. Dos 17 aos 20 anos, ela viveu o que ninguém merece passar. Humilhação, violência e insultos. O tempo todo eu achava que eu precisava fazer o meu relacionamento dar certo, que se o meu casamento não estava dando certo, a culpa era minha, que se ele me violentou de alguma forma foi porque de alguma maneira eu falei, alguma coisa também que deixou ele nervoso. Então a gente aceita o discurso de que o problema é a gente nesse relacionamento. A mulher com quem converso nem de longe lembra a da foto. Vamos preservar a identidade? Mas o que está registrado era uma mulher visivelmente fragilizada. Os cabelos eram cortados porque o marido mandava, porque acreditava que chamava muito a atenção. Se eu usasse uma roupa, tomara que caia, por exemplo, ele dizia que era roupa de p***. Ou se eu passasse uma maquiagem, ele perguntava onde ia ter dança da chuva, que eu estava com a cara toda pintada parecendo um índio. Eles se conheceram na faculdade, eram evangélicos, até que um dia ela engravidou e aí o inferno começou. O marido chegava a chutar a barriga dela para perder o bebê. O marido chegou a orar ao lado da cama para que a gravidez não fosse adiante. Eu não me via no direito de romper com nada disso. Quando eu descobri o feminismo, quando eu descobri essas lutas que na verdade são para que a gente não tenha que tolerar esse tipo de coisa, eu fiz disso a minha história. Para ajudar a combater esse tipo de erro, especialistas sugerem que meninos e homens sejam envolvidos no combate à violência doméstica, educando-os sobre os assuntos e incentivando um comportamento mais cuidadoso e de respeito. E há ainda uma solução mais imediata. É preciso pouco ou nenhum treinamento para que os profissionais ou qualquer outra pessoa dê crédito às experiências da vítima e assim poder ajudar a cultivar a força interior e aí conseguir sair dessa relação. A gente vem numa construção de muitos anos, de quebrar essa relação de objeto do homem, de pertencimento do homem. E hoje o que a gente percebe é isso. As mulheres têm conseguido quebrar esses paradigmas. Sair desses lugares onde foram colocadas para ocupar o seu lugar. O lugar que eu acredito que seja meu. Se é sendo dona de casa, se é sendo trabalhando, o que é que seja, é o meu lugar. Desses depoimentos a gente tira uma lição. Amigos, parentes e vizinhos precisam denunciar os casos de violência e sempre que possível dar apoio a essas vítimas. É preciso estender a mão para que elas saiam desse pesadelo. E para as mulheres que sofrem com a violência, o que temos a dizer é procure ajuda. Um instrumento que pode ajudar é o DISC-180. É isso mesmo, 180. Um telefone gratuito que recebe denúncias de violência e oferece informações sobre as leis e os serviços de apoio disponíveis.